Música Ando aqui entrevistar aqui o Ceará, mas o nome dele é Weld Socorro Araújo, mais popularmente conhecido como Ceará. Hoje está aproximadamente 11 anos na cidade morando e 11 anos com a sua empresa. Hoje a frente dá acessórios, funaria e pintura, empresa essa também que está 11 anos no mercado. Ceará, é uma satisfação entrevistá-lo e aquilo que você tem feito de melhor. Mas como foi essa vinda sua para o Mato Grosso há 11 anos atrás? A minha vinda aqui em Mato Grosso, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? No dia que eu cheguei em Nova Montu, para mim, eu já agamei na cidade. E falei para mim mesmo que aqui eu ia ficar e aqui eu construí a minha vida. E estou aqui, graças a Deus, me dou muito bem. Gostei da cidade, gostei dessa pessoa. E estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando e vamos melhorar mais ainda. Música No meu ver, eu acredito que é o serviço, né? A gente trabalha com o Ceará há muitos anos, nossos serviços são muito bem feitos. A gente procura sempre fazer o melhor possível e responsabilidade com os carros dos clientes, né? Inclusive, a gente tem cliente particular aqui, tipo assim, não querendo escolher cliente. A gente, o tratamento é tudo igual. Mesmo a responsabilidade que eu tenho para aqueles clientes que têm aqueles carros de luxo, o tratamento para os outros é igual, né? Mas a vantagem da gente é que o pessoal vem mais pela qualidade, né? Tanto pelos valores, né? Então isso aí é muito bom. Eu fico muito feliz por isso aí. Música Isso aí seria uma grande vantagem para o Mato Grosso, porque isso aí vai trazer muito investimento e trabalho também, né? E vai ficar muito investimento bom para o Estado, né? E sem contar a divulgação, né? Que o que o Mato Grosso vai ter com isso, né? Eu estou aqui há 11 anos e eu tenho um projeto muito bom. Não depende só de mim, vai depender da prefeitura, da cidade e tudo. Eu estou com um projeto de montar uma oficina boa, com estrutura para... De capital. De capital mesmo. E uma loja de acessórios mais bonitinha, mais ampliada, com mais espaço para os clientes chegarem, ter os carrinhos deles. Sala de café. Sala de cafezinho, tudo belezinha, né? Mas isso aí vai decorrer. Mais para frente um pouquinho. Até 2014. Até 2014. Se Deus quiser, e meus clientes aí, com muito serviço aí, nós vamos chegar lá. A gente tem uma clientela aí especial. Eu queria até agradecer, né? Aproveitar e já mandar um feliz ano novo, um Natal aí para todos eles, né? E que Deus abençoe todos e que nós tenhamos dias melhores para a frente aí. Eu fico muito grato, né? Saber que nosso nome está sendo referendado por vários clientes, por vários parceiros, né? Isso é muito gratificante para nós. Saber que estamos agradando e saber que estamos trabalhando com qualidade para melhor atender os nossos clientes. Isso aí. Bom, eu entrevistei aqui o Eliseu, Ceará, são praticamente... São irmãos, né? Irmão. É, irmão. Um é financeiro, outro trabalha na Floresta. Sem dúvida nenhuma. Para mim foi uma satisfação e vocês são gente que faz. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto